Oi gente, eu sou a Ingrid Ramanushi e este é o canal Recriar com Arte. E hoje eu trago para vocês mais uma receitinha caseira que eu sei que vocês adoram. Olha só, vou ensinar a fazer dois tipos de goma laca incolor caseira. Quando eu fiz aquela goma laca indiana, vocês me pediram muito para ensinar como fazer a goma laca incolor. É isso que eu vou ensinar hoje. São duas receitinhas super fáceis, com material também que eu tenho certeza que você tem em casa. E no final eu vou fazer uma demonstração e vocês vão ver que resultado incrível vocês conseguem com esses materiais. Então se você está gostando da dica de hoje, já me dá aquele joinha, compartilha esse vídeo e se inscreve no meu canal. Então bora lá aprender? Até já! Bem gente, há algumas semanas eu ensinei vocês como fazer, olha só, a goma laca indiana, né? Eu vou até deixar o link aqui no card para quem não assistiu a aula. E muita gente me pediu para ensinar também como fazer a goma laca incolor em casa. Então hoje eu vou trazer para vocês duas receitas super práticas e baratas para você fazer a sua goma laca em casa, tá bom? Então a primeira receita que eu vou ensinar, nós vamos usar os seguintes materiais. Nós vamos precisar, olha só, de cola de silicone, aí da marca que você tiver aí na sua casa. E vamos precisar de álcool. Para esta receita pode ser até, olha só, o álcool 70, não tem problema. Ou se você tiver um álcool superior, 92, 96 ou 99, também pode usar. Eu vou usar agora o 70 porque eu sei que a maioria das pessoas tem esse álcool em casa. E para fazer essa nossa primeira receita é bem fácil, olha. Aqui eu separei um potinho bem fechadinho, né, de queijão, ó. É importante que seja um potinho com a tampa bem hermética, porque como é uma goma laca à base de álcool, a gente não pode deixar o álcool evaporar, né? Porque depois você vai guardar até usar toda, né? Então a proporção para essa primeira receita é a seguinte. Primeiro eu vou colocar uma parte aqui da cola de silicone. Olha, eu vou usar como medida essa aqui que é uma colher de sopa, né? São 15 ml, tá? Então aqui, ó, tem uma colher de sopa. Vou colocar aqui no meu potinho. Aí no final da aula, gente, eu vou demonstrar para vocês cada uma delas. Para vocês observarem bem, né, a diferença. Olha. Pronto, ó, uma colher de sopa. E eu vou colocar a mesma quantidade, olha só, do álcool 70. Fácil, né, gente? Então aqui também coloco uma colher de sopa do álcool 70. E pronto, e agora é só misturar bem. Vai misturando até os dois componentes ficarem bem agregados. Aí, gente, como eu falei, essa goma laca você pode guardar. Aí, se com o tempo você for usar, você viu que ela tá um pouquinho mais grossa, aí é só colocar um pouquinho mais de álcool e misturar novamente que ela volta, tá? Por isso que é importante você guardar em um recipiente bem fechadinho. Olha, misturei bem. E olha, e tá pronto, gente. Olha só, a consistência dela, ó, fica um fio. Ela fica igual à consistência da goma laca industrializada, tá? Olha, e agora aqui já tá pronta pra uso. Daqui a pouco eu vou demonstrar pra vocês o uso dela, mas primeiro eu vou ensinar, né, a segunda receita. E é importante, ó, acabou de fazer, põe num potinho bem fechado e guarda, tá bom? Bem, gente, agora a nossa segunda receita também é super fácil de fazer. Também são só dois materiais. Nós vamos precisar de cola branca. Aí, como sempre falo, é importante ser uma cola branca de boa qualidade, tá? Uma cola vinílica. Eu gosto de usar essa daqui, mas você use a cola que você tiver em casa. Só não use a cola escolar, porque a cola escolar, ela tem muita água. E pra essa receita aqui, não pode ter água, tá bom? Então, eu gosto de usar essa daqui, mas uma cola que não seja escolar, cola branca, qualquer uma você pode usar. E também é importante usar um álcool sem adição de água. Que nem na outra, eu usei esse álcool 70, né? Só que o álcool 70, ele tem muita água. Então, pra essa receita, nós vamos precisar de um álcool, ou esse que eu tô usando, o 99.5, ou o álcool 92, ou o álcool 96, tá bom? Se usar um álcool abaixo disso aí, ela não dilui, tá? E aqui também, olha, a medida, no caso dessa receita, é bem a olho, que você vai ter que sentir a consistência, né? Da goma laca. Então, eu vou colocar primeiramente, uma colher de sopa aqui de cola branca. Essa receita é um pouquinho mais demorada que a outra, porque, neste caso, o álcool tem que ser colocado bem aos pouquinhos, tá, gente? Então, eu vou colocar só um tiquinho de álcool, ó. Praticamente meia colher, e vou começar a misturar. Na medida que você começa a misturar, você vai notar que ela vai ficando como se fosse um grude, ó. Tá vendo? Ela ficando bem grossa. Mas não tem problema, é assim mesmo. Olha, vai misturando bem, ó. Tá vendo? Ela tá um grude, né? Não tem problema. Não tem problema, que é importante os dois elementos, né, ficarem bem homogêneos. Agora, eu vou colocar mais um pouquinho de álcool. Pronto. E vou continuar misturando. A nossa intenção é que ela perca essa consistência aqui, né, como se fosse um gel, né, até um grude mesmo, e vai ficando mais líquida e mais transparente. Isso a gente só consegue misturando bem. Então, continua misturando, ó. Tô notando que ela tá ficando um pouco mais transparente. Essa é a tendência, ó. Mistura mais. Pra fazer essa goma laca aqui, vai demorar mais ou menos, ó, uns 10 minutos, né, pra que eu vou adiantar a câmera, pra vocês não ficarem esperando. Mas, tenha em mente que você vai ficar mexendo por um pouco mais de tempo do que a primeira receita que eu mostrei. Ó, tá vendo, gente, ó? Ela tá já ficando transparente, mas tá bem grossa ainda. Então, vou colocar mais um pouquinho de álcool. Aí, gente, não fica colocando o álcool assim, logo em seguida, né, um em cima do outro. Coloca o álcool e mistura bem, viu? Que quanto mais você agregar os dois componentes, mais ela vai dando ponto, tá? Olha. Tão vendo, ó? Ela já tá mais fininha. E agora, eu vou colocar mais um pouquinho de álcool. Ó, tá vendo? Ela já tá mais fininha, mas mesmo assim, ainda precisa de mais álcool, né? Porque se a gente passar na peça do jeito que ela tá aqui, dessa grossura, aí podem ficar grumos, pode ficar difícil passar com o pincel. Então, eu vou colocar mais álcool. E vocês viram que uma colherzinha de sopa só de cola branca, olha quanto tá rendendo de goma laca. Então, essa receita aqui, ela rende muito. Ela é muito boa. É uma ótima opção de economia, viu, gente? Pronto, gente. Olha, ela já chegou no ponto. Ela tá num ponto mesmo da goma laca, como se fosse um verniz. Ela não fica totalmente incolor. Ela fica com esse aspecto, tá vendo? Um pouco esbranquiçado. Mas não tem problema. Quando ela secar, ela ficará incolor do mesmo jeito. E não vai interferir em nada nas suas peças, tá bom? E olha quanto rendeu, gente. Quase meio copo de goma laca, somente com uma colher de cola, né? Então, ela rende também bastante. E aqui a mesma coisa, ó. É só fechar com um potinho, olha. Bem hermético. E usar, tá? E se por acaso, quando você for usar, você vê que os dois componentes estão separados, é só dar uma misturada boa. E se ela der uma engrossadinha, porque o álcool evaporou um pouquinho, é só colocar mais álcool também e misturar, tá bom? Então, agora, eu vou demonstrar pra vocês, né? O uso da goma laca com a cola de silicone e o uso da goma laca com a cola branca. Comparado, né, gente? Com a goma laca industrializada, pra que vocês vejam bem a diferença entre elas, tá? Bem, gente. Agora chegou a hora, né? De testarmos cada uma das receitas que eu mostrei pra vocês. Eu separei um pincel pra cada uma, pra que não tenha nenhuma contaminação de uma pra outra, pra vocês verem bem o resultado, né? De como fica cada uma delas. E nesse potinho, eu coloquei um pouquinho de álcool, porque os pincéis nós limpamos com o álcool, tá? Então, primeiro, olha, eu vou passar aqui a goma laca que eu fiz com a cola de silicone. Tá? Vou passar nesse pedacinho aqui. Como ela é a base de álcool, ela seca super rápido e vocês vão conseguir ver bem a diferença. Olha, gente, como ela parece, né? Bem com a goma laca industrializada. Olha só, é bem fácil de passar e ela tem, assim, uma consistência realmente ótima. Olha. Tá vendo? Olha o brilho que legal que ela tem. Né? Bem bacana aqui. Depois eu mostro mais de pertinho. E aqui o meu pincel vai pro álcool. Esse pedacinho aqui eu vou deixar sem nada, né? Pra vocês verem a diferença do brilho. E nesse pedacinho, eu vou passar agora a goma laca da loja. Olha, industrializada, né? Também vou passar aqui. Vocês estão vendo? A consistência dela é muito parecida com a primeira, né? Que eu apliquei. O brilho também tá bem parecido. E essas são dicas ótimas de economia, né, gente? Principalmente pra você aí que mora distante, que não acha todos os materiais na sua cidade. Olha, faz em casa que você não vai se arrepender. Eu uso bastante. E a qualidade desses produtos são ótimos. Aí vou colocar também o pincel aqui no álcool. E vou deixar aqui. E por fim, né? Eu vou usar aqui a goma laca que eu acabei de fazer com a cola branca. Misturar um pouquinho. E vou passar aqui nesse último pedaço. Olha, a consistência dela também é ótima. Tá vendo? Ela flui bem. Vocês estão vendo? Mesmo ela estando um pouquinho esbranquiçada, olha, não alterou em nada a cor aqui da tinta. Eu fiz questão de pintar, pra que vocês observem bem. Nessa tinta azul que eu passei, é uma tinta PVA. Fosca, né? Então, dá pra vocês verem bem aqui o tipo de acabamento. E vou colocar também aqui no álcool o meu pincel. O pincel a gente coloca primeiramente no álcool, tira bastante o excesso de goma laca. E depois você pode lavá-los com um sabãozinho de coco, né? Aí fica pronto pra uso de novo. Então, gente, eu vou deixar agora só ela secar. Ela seca rapidinho, porque é a base de álcool. E já já eu mostro pra vocês como ficou o resultado final de cada uma delas, tá bom? Até já! Bem, gente, elas já secaram. E já dá pra gente notar bem a diferença, né? De cada uma delas. Essa primeira, né? É feita com a cola de silicone. Olha só! Ela fica com um brilho muito parecido com a industrializada, ó. E aqui, ao toque do dedo, fica bem parecido, viu, gente? Olha que lindo que ficou, né? Muito legal! Aqui é sem nada. Aqui é a goma laca industrializada, né? Que nós compramos na loja. E por fim, aqui, a goma laca feita com a cola branca. Também, a textura dela fica bem parecida com a industrializada. A única diferença é que ela não é tão brilhante, tá vendo? Ela fica com um brilho bem discreto, bem acetinado. Mas, assim, ao toque do dedo, ela é tão boa quanto a industrializada. Ela isola bem. Então, se você quiser dar a sua peça um acabamento mais brilhante, aí você faça essa com a cola de silicone, né? Porque ela vai ficar bem parecida com a industrializada. Agora, se você quiser um acabamento mais acetinado ou até fosco, aí você faz a com a cola branca. E a da cola branca também é muito boa, tanto quanto as outras, né? Pra você selar a madeira, né? Antes de pintar a peça, pra você preparar e selar. Que aí não precisa nem ter brilho, aí pode ser também essa com a cola branca, tá? Mas todas ficaram maravilhosas. Eu adorei o resultado. E vocês gostaram? Então, esse vídeo eu dedico a todas as pessoas que me inscrevem aqui no canal, falando, Ingrid, na minha cidade, eu não acho material. Quando eu vou comprar, o frete é caro. Então, pra vocês, eu sempre vou trazer essas receitinhas caseiras, para que vocês possam fazer seus artesanatos e brilhar muito aí com as suas peças. Tá bom, gente? Então, se vocês gostaram, já me dá aquele joinha, compartilha esse vídeo com seus amigos e se inscreve no meu canal. Então, até a próxima semana, se Deus quiser. Um beijo a todos! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto